A Polícia Militar de Sarandia, após receber informações via 190, de que vários disparos de arma de fogo foram ouvidos na Avenida Giro Vatanabe, esquina com a Rua 25, no Jardim Novo Independência, encontrou num canteiro de obras o corpo de um rapaz de 17 anos, identificado como Danilo Rafael Alves, com várias perfurações de arma de fogo, conforme explica o soldado Jacomassi. Sim, conforme a ligação anônima, chegou para nós lá no 190, que aqui na Giro Vatanabe com a Rua 25, houve vários disparos de arma de fogo. E as duas viaturas chegando no local, nós a princípio não deparamos com a situação e nem o óbito no local. Aí retornamos na situação e constatamos que tinha um indivíduo caído no chão com várias perfurações. Essa pessoa é conhecida e tem várias passagens lá pela polícia? Sim, ele é um rapaz já complicado, tem várias passagens pela polícia e a gente não sabe o que houve aqui no local. Pode ser um desacerto, porque no local aqui tem vestígio que os membros estavam efetuando aí o vício, a troca. O Instituto de Criminalística encontrou no local uma cápsula de revólver calibre 38 que foi recolhida para análise. O que é a região do corpo? Foi na lateral do corpo, próximo ao abdômen. Foram seis lesões, vistas superficialmente no local. A irmã da vítima compareceu na delegacia de polícia de Sarandi e deu entrevista sem ser identificada. O termo era zoado? Era. Ele tinha alguma ameaça? Ah, eu não sei, né? Se ele tinha. Vocês estão em quantos anos? Só eu agora. Ação que você perdeu seus pais há pouco tempo, né? Uhum. Ele morava com você? Morava com a minha avó, só que daí minha avó morreu, daí eu estava preso dele e ficou sozinho, né? Quantas pessoas, quem que já morreu na família? Meu pai, minha mãe, minha avó e meu irmão. Mas aí as mortes que teve foi uma morte natural, né? É, só meu pai que morreu matado, mas faz tempo, foi lá em Maringá. O corpo de Danilo Rafael Alves, o neguinho, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Maringá.